Lada de Porto Alegre de José Rejo Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo cercada de serras, ventos, pinhascos, oliveiras e sobreiros morei numa casa velha, velha, grande, tosca e bela à qual quis como se fora feita para eu morar nela cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história cheia da tênue, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças cheia de som nas vidraças e de escuro no recanto cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos quis-lhe bem como se fora tão feita ao gosto de outrora como ao do meu aconchego Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo cercada de montes e dolideiras, do vento de suão queimada lá vem o vento de suão que enche o sono de pavores faz febres, farela os ossos, dói nos peitos defocados e atira os desesperados a corda com que se enforcam na trave de algum desvão Em Porto Alegre dizia, cidade onde então sofria coisas que terei pudor de contar seja quem for na tal casa tosca e bela a qual quis como se fora feita para eu morar nela tinha então, por única diversão uma pequena varanda diante de uma janela toda aberta o sol que abraza o frio que tolho gela e o vento que anda desanda e sarabanda e ciranda de redor da minha casa em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo cercada de ventos, mi, pinhascos, oliveiras e sobreiros era uma bela varanda naquela bela janela serras deitadas nas nuvens vagas e azuis da distância azuis, cinzentas, lilases, já roxas quando mais perto campos verdes e amarelos salpicados de oliveiras e que o frio a vir despia rasava, unia no mesmo ar de deserto ou de longínquo as geleiras céus que lá em cima estrelados boiando em lua ou fechados nos seus trubilhões de trevas pareciam engolir-me quando vi tanto suspenso daquele silêncio imenso eu sentia o chão fugir-me se abriam diante dela daquela minha varanda, daquela minha janela em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo cercada de serras, ventos, pinhascos, oliveiras e sobreiros na casa em que morei velha cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história cheia da tênue mas viva obsidiante memória de antigas gentes e traças cheia de sol nas vidraças e de escuro no recanto cheia de medo e sossego de silêncios e de espantos quis-lhe bem como figura tão feita ao gosto de outra hora como o do meu aconchego ora agora que havia o vento de suão que enche o sono de pavor faz febre esfarela aos ossos dói nos peitos sufocados e atira aos desesperados acorda com que se enforcam na trava de algum desvão que havia o vento de suão de se lembrar de fazer em Porto Alegre dizia a cidade onde então sofria coisas que terei pudor de contar-se a já quem for que havia o vento de suão de fazer-se não trazer àquela minha varanda daquela minha janela o documento maior de que Deus é protetor dos seus que faz mais sofrer lá numa cepa cansada que dava cravos sem vida pois ou qualquer sementinha que o vanto que anda desanda e serabanda e ciranda achara no ar perdida errando entre terra e céus e louvado seja Deus o vento de trás à varanda daquela minha janela da tal casa tosca e bela a qual quis como se fora feita para eu morar nela como é que o vento de suão que enxussona de pavores faz febre esperela aos ossos dói nos peitos sufocados e atira os desesperados acorda com que se enforcam na trava de algum desvão me trouxe a mim essa esmola esse pedido de paz de um Deus que fere e consola com o próprio mal que faz coisas que terei pudor de contar-se a já quem for me davam então tal vida em Porto Alegre cidade do Altalentejo cercada de serras ventos, pinhascos, oliveiras e sobreiros me davam então tal vida não vivia mas morria no télio, no desespero no espanto e na solidão que acorda dos derradeiros desejos dos desgraçados por noites de vento de suão já várias vezes tentaram meus dedos verdes suados se não quando o amor de Deus ao vento que anda desanda e sarabanda e ciranda confia uma sementinha perdida entre terra e céus e louvado seja Deus o vento atrás à varanda daquela minha janela à qual quis como se foi tal feira para eu morar nela lá nessa sepa cansada que dava cravos sem vida nasceu essa acaciazinha que depois foi transplantada e cresceu o dom do meu Deus aos pés lá da estranha casa do largo do cemitério frente aos ciprestos que em frente mostram os céus como dedos apontados de gigantes enterrados quem desespera dos homens se a alma lhe não secou a tudo transfere a esperança que a humanidade frustrou e é capaz de amar as plantas de esperar dos animais de humanizar coisas brutas e ter criancices tais, tais e tantas que será bom ter o pudor de as contar seja a quem for o amor, a amizade e quantos mais são o doiro eu sonhara bens deste mundo que o mundo me levara de tal forma me tinham a fugir me deixado só nulo, atónito a mim que tanto esperara ser fiel e forte e firme que não era mais que morta a vida que então vivia a autocadáver e era então que acontecia que em Porto Alegre cidade o alto alenteiro cercada de serras, ventos pinhascos, oliveiras e sobreiros na casa em que morei velha cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm história cheia de aténio mas vivo obsidiante memória de antigas gentes e traças cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos cheia de medo e sossego de silêncios e de espantos a minha acássia crescia vento-se-lão obrigado pela doce companhia que em teu óleo tempestado sem eu sonhar me chegava e a cada raminho novo que a terra acássia deitada será loucura mas era uma alegria na longa e negra apatia daquela miseria extrema em que eu vivi como se fizera um poema ou se um filho me nascera grazie a tutti grazie a tutti Aplausos. Aplausos.